Música 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 Eu e você, no mundo da lua de mel Você e eu, voando no sete do céu Hoje o tempo que tem, a gente não quer mais parar A convencer, eu quero te lindou Quero você, ainda que faça chorar Quero você, sorrindo querendo ficar Dá pra sentir, o teu coração vai ter no meio Dá pra saber, aonde é só a rua desabar Pois quem tem amor, pode rir ou chorar 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 Você e você, quem tem amor, pode rir ou chorar Pois 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 quem tem amor, pode rir ou chorar Eu e você Obrigado.